Olá, que tal? Sou Margarita Kahlo, prima de Frida. Enquanto ela encanta o mundo com suas telas multicoloridas, eu encanto a todos com os contos dos quatro cantos da América. E hoje, hoje eu trouxe uma história do Paraguai, a teia de Arandu. Um pequeno povoado vivia Sapuru. Sapuru era uma bela e delicada jovem que todos os rapazes sonhavam em desposar. Só que a moça um dia fez uma promessa. Só se casaria com aquele homem que lhe trouxesse um presente que fosse único, exclusivo e original. A notícia se espalhou por toda a região. E todos os rapazes saíram à procura de um presente que fosse único, exclusivo e original. Inclusive Arandu. Arandu, um pobre e tímido rapaz que morava no alto da montanha, num pequeno casebre com sua mãe velha. Arandu já havia visto Sapuru algumas vezes. E como todos os outros, havia se encantado, estava apaixonado. E ele pôs-se a procurar um presente único, exclusivo e original. Não demorou muito para encontrar algo que chamou a atenção. Ali no meio dos arbustos, havia uma teia de aranha salpicada por gotas de orvalho que haviam congelado. As gotas pareciam pequenas pérolas bordadas à teia. E ele pensou, este é o presente único, exclusivo e original que Sapuru sonha em receber. Porém, ao tentar retirar a delicada teia do arbusto, ela se desfez. E as esperanças da moça aceitar seu pedido de casamento foram juntos. Arandu voltou para casa, cabisbaixo, triste, e a mãe lhe perguntou o que houve, meu filho. E ele confessou que tinha medo que um rapaz com mais posses desse um presente que chamasse a atenção de Sapuru e ela se casasse com outro. A mãe, vendo o sofrimento do filho, lhe aconselhou. Meu rapaz, vá dormir, descanse. Amanhã terás um presente único, exclusivo e original para sua amada. E assim que o rapaz se deitou, a mãe, que possuía longos cabelos grisalhos, arrancou um tufo de cabelos prateados da própria cabeça e começou a tecer com eles uma teia de cabelos prateados. O trabalho era minucioso, árduo e cansativo. E a mãe, cada vez que lembrava que estava fazendo aquilo com um amor imenso e inigualável, soltava uma lágrima que caía sobre a teia prateada. Ao fim dar o trabalho, colocou a teia para secar ao relento. E qual não foi a surpresa na manhã seguinte, quando a Arandu acordou e se deparou no jardim com uma teia imensa de cabelos prateados, salpicado de pequenos diamantes muito brilhantes. As lágrimas da mãe haviam se congelado, se transformado a teia numa obra de arte. Aquilo, sem dúvida, era um presente único, inigualável e original. E então, ele embrulhou a teia com lenço de seda e o levou a saporô. A moça, ao desembrulhar e deparar-se com um presente tão lindo, pensou, único, exclusivo e original. Era isso que eu queria. E a moça ficou mais tocada ao saber, pela voz do próprio Arandu, que o presente havia sido feito por um amor imenso, inigualável e com as lágrimas da sua própria mãe. Ela não hesitou um minuto e aceitou o pedido de casamento. E os dois casaram e foram felizes para sempre. Graças. Graças. Graças.